O tênis que é sinônimo de estabilidade chega na sua mais nova versão. Conheçam todos os detalhes do ASICS GEL Cayano 31. Fala, corredores, tudo bem? Sim, meus amigos. Certamente, quando se pensa em corrida com estabilidade, vem à sua cabeça o nome Cayano. Então, vamos fazer o seguinte. Sem perder tempo, vamos ver todos os detalhes de pertinho dessa máquina de correr que chega na sua versão de número 31. 31 anos de ASICS GEL Cayano. Vai daí que eu já volto. Tá então, vamos ver de pertinho o ASICS GEL Cayano 31. Ele é bonito, hein? Olha como é bonito. Eu sou suspeito para falar de tênis verde porque eu gosto bastante. Primeiro, a parte de fora, parte de dentro. Olha só. Cabedal dele, Engineer Mesh, bem respirável, muito gostoso. Abraça bem o pé, calça bem. Tem aqui, os passadores têm um emborrachado para manter a integridade do cadarço. Ele mantém a língua com o passador aqui em cima dele. Ataxado na lateral, a língua para não ficar dançando. É uma língua razoavelmente confortável. Não é aquela língua fininha, mas também não é aquela língua grossa. E ele tem sobreposição de material. Olha o colar dele, como é que é generoso. Dá até para andar com ele sem meia. Eu usei ele sem meia. Muito confortável, não machuca o pé. E um grande detalhe, uma das grandes novidades é esse acabamento aqui. Olha que bonito. Para poder ficar ainda melhor o fechamento do tênis. E com isso puxa também a alça. Essa alça que não tinha no Cayano 30. Será que ele tem contra forte? Tem e tem bastante. Para dar mais segurança na hora de você fazer a sua transição de passada. Ele abraça bem o calcanhar aqui. Para manter a estabilidade e o conforto a cada passada. A entressola dele é em Flat Foam Blast Plus Eco. Por toda a extensão do calçado. Generosa camada de entressola. E tendo o Pure Gel. Já dos últimos anos. Não é aquele gel aparente que tinha antigamente aqui mais. É uma cápsula de gel interna aqui na entressola. Que a gente não vê. E mantém aquele conforto a mais a cada passada. Já o solado. É borracha Hybrid Asics Grip. Que é aquela borracha Asics Grip mais a Harp Plus. Por toda a extensão do calçado. Olha só. Em pontos importantíssimos. E é um tênis que vai rodar bastante. Olha só como tem borracha aqui. Muito gostoso. E ele tem aqui as ranhuras. Para você poder fazer a transição de passada em pontos estratégicos. Está vendo só? E o pulo do gato do Cayano é aqui. Esse 4D Guided System. Que é justamente o sistema que é colocado estrategicamente aqui. Para controlar a pronação e melhorar a estabilidade geral do tênis. Que é justamente o diferencial desse modelo. Que é todo mundo busca com o Cayano. Justamente a estabilidade. Então com o Cayano 31 não é diferente. Graças a esse sistema aqui. Olha só. E ele é essa camada aqui emborrachada. É gostoso. Será que ele é flexível? Não é dos mais flexíveis. Mas ele é flexível razoável. É um tênis que tem 10 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é pronada. Ele não tem placa. No meu caso, ASICS sempre é tamanho 41. Que é um número a mais do que o número de passeio. Vamos ver quanto pesa na balança então. O ASICS de Alcaiano 31. 311 gramas. A base dele é uma base bem larga. Olha só. É uma base bem larga. Para dar bastante estabilidade e muito conforto. Agora só para efeito de comparação. Vou mostrar aqui o meu Cayano 30. Olha aí de pertinho. Você já vê aqui a diferença. Olha o tamanho dos furos. Ficou ainda mais respirável em relação ao Cayano 30. Olha só. São detalhes pequenos, mas que fazem a diferença. Ele ficou mais confortável. Calça melhor no pé. Olha aqui. O detalhe que eu falei do colar. No Cayano 30 não tinha. Aqui a alça para poder ajudar na hora de fazer o calço do tênis. O ajuste final também não tinha. São detalhes pequenos que fazem a diferença. O solado continua o mesmo. Vocês podem ver. E também o sistema 4D. O sistema 4D também é o mesmo em relação ao Cayano 30. Olha aí. E o peso dele manteve praticamente o mesmo em relação ao Cayano 31. Cayano 30 na balança. 313 gramas. É praticamente o mesmo peso no tamanho 41. Tá aí então meus amigos. Todos os detalhes desse tênis que é excelente. Um dos tênis muito procurados para quem busca estabilidade. Agora a versão 31. Asics Gel Cayano. Viram só? O time que está ganhando a gente mexe só um pouquinho. Vocês viram aí, né? O peso é praticamente o mesmo. Mas o conforto. O cabedal ele abraça o pé. Ele ficou bem mais confortável. Alguns detalhes bem pontuais. Mas que fazem a diferença ali no final das contas. Quanto ao conforto. Os tênis da Asics. Principalmente a linha Gel. Que é uma linha já consolidada. São obras de arte. Olha só esse detalhe. O tênis que já era confortável. Um detalhe mínimo aqui. Ficou ainda mais gostoso. Inclusive com o ajuste da alça. Para poder acabar de ajustar na hora de correr. Porque realmente é um tênis que não tem detalhe. E é um tênis que já é muito consolidado. Se você é aquele corredor ou aquela corredora que preza por estabilidade. Certamente você já conhece o Cayano. Mas tem novos corredores chegando. Novas corredoras chegando. Então muito prazer meu amigo, minha amiga. Novo, nova corredora. Esse aqui é o Asics Gel Cayano. Que existe há 31 anos. É uma excelente opção para quem busca conforto, segurança, estabilidade. Para quem quer correr com tranquilidade. Ele não é dos tênis mais leves. Mas a proposta dele é justamente essa. Estabilidade. Olha só a base dele. Como é larga. Inclusive tem gente que usa ele para trabalhar. Usa no dia a dia. Para quem é peonador um pouco mais severo. Porque ele é realmente um tênis muito estável. Muito confortável. A base dele larga. Deixa mais estabilidade ainda. Então se você tem aquele medo na hora de fazer a sua corrida. A sua transição da passada. E girar um pouco o pé. Esse tênis vai te ajudar com esse detalhe. Que é muito importante. Então tem muita gente que tem medo de correr. Está aqui. Excelente opção. O Asics Geo Cayano 31. Que chega na sua versão aprimorada. Ajustada. Com esses detalhes aqui. E eu gosto muito de verde. Mas convenhamos. Esse verdinho aqui está bonito. Mas tem outras cores também disponíveis. Para você poder comprar do Asics Geo Cayano. E aí eu te pergunto. Fã do Cayano. Quantos Cayano você já teve? Quais versões? Coloca nos comentários aí. Vamos ver quantas pessoas tem. E qual é o Cayano mais antigo que vai aparecer nessa lista. Eu já testo o Cayano. Tem aí mais ou menos uns 6 anos. Então eu colocaria alguns modelos. Quero saber de você. Que já usa o Cayano há bastante tempo. E ele vem mudando ao longo do tempo. Inclusive muita gente fala. Pô cadê o Geo? Cadê o Geo? O Geo está aqui. A Asics não aparece mais o Geo. Como antigamente. Como aparecia aquela cápsula aqui externa. O Geo está interno. O Tênis ficou ainda mais confortável. E a estética dele mudou muito em relação a isso. Que é uma cápsula interna. Então você nem vê. Se não fosse o nome aqui. Pure Geo. Você nem ia saber que ele tem o Geo aqui dentro. Mas o composto de entressola dele é extraordinário. Sem dúvida alguma é muito conforto. Tanto que é já famoso em toda a linha Geo da Asics. Não só no Cayano. Também no Cumulus, no Nimbus. Mas é excelente esse calçado. E você já conhecia o Cayano? Coloca nos comentários aí também. Certo? Quer comprar o Waze que é o Cayano 31? Na descrição aqui do vídeo tem um link. Para você poder ir já direto no site. E comprar essa máquina de correr. Correr com estabilidade e segurança. Inclusive, você pode correr com esse tênis aqui. Treinos diários. Corridas curtas. Corridas médias. E corridas longas. Por que não? Do zero à maratona. Dá para correr com ele tranquilamente. Tranquilamente. Pode fazer. Ah Silvio, eu só posso ter um par de tênis no meu armário. Você vai conseguir fazer treino de velocidade com ele. Sabendo que ele tem essa proposta de estabilidade. Mas sim. Vai conseguir fazer treino de velocidade com ele. Vai conseguir fazer treino intervalado com ele. E vai conseguir fazer os treinos de média e longa distância. Os treinos de rodagem. Com toda tranquilidade do mundo. E é um tênis que vai rodar bastante. Porque o composto de solado dele. É muita borracha. É muita borracha. Eu vou chutar aqui para mais de 800 quilômetros. Sem dúvida alguma. Sem medo de errar. Certo? Tá aí então meus amigos. Todos os detalhes. Do Asics Geocaiano 31. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo ou amiga que está começando a correr. Quer um tênis com estabilidade. Com segurança. Ou está voltando a correr. É uma excelente opção. O Asics Geocaiano 31. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mostrando todas as novidades do mundo da corrida. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Você é notificado. Assiste sempre. Em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é. Quilometragem. Sempre com K. Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, Strava. Tudo é quilometragem. E não vai embora não. Tem mais de 750 vídeos sobre corrida aqui no nosso canal. Review de produto. Compartilhamento de prova. Dica de prova. Tudo sobre corrida. Dica de treino também. Por que não? Você vai encontrar aqui no nosso canal. Então faça uma maratona quilometragem. E até o próximo vídeo. Valeu.